Você se considera um especialista em esportes? Aposte em Betz.net Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora, link na descrição Salve, salve parceiro pra quem não me conhece Eu sou o Saulo Imanos Hoje eu vim aqui novamente com o meu YouTube Abrir caixinhas no CSGO.net Pra ganharmos alguma skin bem nice E manos, antes eu tenho um recadinho pra dar pra vocês Que é muito importante, se liga Está rolando um sorteio de inventário rosa completo Em parceria com a Neshistor Pra participar é muito simples É só você entrar no link que tá na descrição E fazer os passos aqui no Glimo É muito simples mesmo Mano, olha essa faca É uma Doppler Phase 2 Uma baioneta Doppler Phase 2 Pink Galaxy Olha que coisa linda, meu Deus do céu Ela é totalmente rosinha Bem nice mesmo Além dessa faca que é sensacional Tem a WP Neonor M4 Neonor USP Neonor A K47 Neon Rider E o resto dessas skins aqui Todas que também são muito lindas Então não perca tempo Em menos de 2 minutos Você faz todos esses passos E participa do sorteio desse inventário insano Essa é a sua chance de conseguir As melhores skins do CSGO Então, link na descrição Não perca tempo Não perca tempo Participa Vamos lá E manos, hoje eu estou com 340 dólares aqui no CSGO.net E 258 bonus points Se você quiser depositar aqui no CSGO.net Eu sei que você já sabe como que faz Mas eu vou falar de novo Você entra pelo link que está na descrição Vem aqui no verdinho Coloca o novo cupom do saulão Que é o SAULO38 Você vai ganhar 25% de bônus E ainda participa do sorteio mensal da Carambite De 1.200 reais Quer ver qual Carambite que é? Essa daqui, ó Na minha mão aqui, ó Aqui Essa daqui, mano Participa Tome, então Então se você quer ganhar essa Carambite É a coisa mais fácil do bônus Tu é bem Tanto quanto o sorteio da Dash Store Mais fácil ainda se bobear, viu? Você deposita aqui no CSGO.net Utilizando os meus cupons A partir do cupom SAULO30 Então SAULO30 SAULO31 32 33 34 35 36 37 E por último 38 Em breve teremos o 39 Aí você bate uma print De que você usou o cupom Aí vai aparecer isso aqui, ó O código promocional já foi usado Você bate a print Mostrando o seu nome O perfil ID E que o código promocional já foi usado E manda no formulário Ah, Saulão, como é que deposita? Você esqueceu de falar Ah, não É só você clicar aqui, ó Recarga de saldo Aí você deposita usando cartão de crédito Ou skin Ou bitcoin Ai, Saulão Eu não tenho nenhum desses Clica aqui, ó Envia G2APay E coloca boleto Aí não tem como dar desculpa Boleto Qualquer um consegue comprar, né? Por boleto tem aqui no csgo.net Também não se esqueça Saulo38 Pra depositar, hein? Aí depois que você bater a print Que usou o cupom Você manda no formulário Que tá na descrição também O formulário é esse aqui Aí você manda as prints Quanto mais cupons você usar Maior é a sua chance de ganhar Desde o cupom do saldo 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Então são 9 chances de ganhar Então, uma dica minha Pra ter mais chance de ganhar esse sorteio Se você for depositar, por exemplo, 20 dólares Não deposita os 20 dólares em um só cupom Vai depositando em vários cupons Que aí você vai ganhando os 25% de bônus normal E ainda tem mais chance de ganhar o sorteio mensal do saulão Bom, sem mais enrolação Vamos lá Tô com 340 dólares Mas primeiro vamos abrir caixas com bônus point Eu quero regaçar a caixa do Falenzão aqui Ih, só vai dar pra abrir duas do Falenzão, mano Eita, caramba Tomara que venha uma luvinha pra nós Então, humilde Imagina se minha luvinha Uh Tá lá, mano Ganhamos a Moto Globe Cool Mind E uma USP que eu confirmo de 70 dólares Valeu muito a pena Ó, o Falenzão deu lucro pra nós Tamo junto, Falenzão E agora vamos abrir uma do Coldzera Carambitlore M9 Doppler Tomara que dê bom também Deu muito ruim O que o Falenzão deu de bom pra nós E o Coldzera arregaçou E skin de 1 dólar Tá, 16 bonus points Ainda dá pra abrir tipo a Dual Off Aqui no modo rápido mesmo Hum, 90, 20 dólares Ok, foi bom 341 dólares Ai, meu Deus do céu O que que eu faço Uma Bitcoin Vou abrir uma Bitcoin Como quem não quer nada Torcer pra vir, sei lá Uma carambit Crimson Web Imagina Olha Passa, pelo amor de Deus Nossa Eu vou abrir mais uma, mano Pra fazer a prova real disso Por favor, Bitcoin Não me ferra, mano Não me ferra, Bitcoin Safe Nice Nice, nice Veio uma M9 Baneto Damascus Steel De 200 dólares Caramba É isso que eu tô falando Vamos ver mais uma Vamos que vamos Nice Uh Uh Vamos Mais uma Caramba Caramba Cozão Nice Já compensou o vídeo Mano Vamos mais uma Mais uma Uh Vamos Bitcoin Vamos Bitcoin Mais uma faquinha Agora me dá uma Doppler Uma Doppler Pesenta e cinquenta Cialera Tá bom Seis dólares Vai Mais uma Eu vou abrir Até acabar meu dinheiro Depois a gente vê O que a gente faz Com os itens do inventário Ok Ai Mano Deu ruim de novo Podia passar Pra essa Tiger Tuff Seria louco Vou abrir duas De uma vez Agora Mano Uma Flip Gama Doppler De presente Pra mim Humilde Duas Hyper Beast Será que elas Compensam? Eu acho que não 20 dólares Ainda Como eu ganhei a Hyper Beast Tem uma caixa Que pode vir Hyper Beast Essa daqui Eu vou tentar ganhar Mais uma Hyper Beast Abri Cinco Spinners A Spinner É a famosa caixa Ou dá ruim Ou dá bom Tá ligado? Ou vem a C-Tec9 Ou vem a M4 E a WP Ó Veio uma WP Pode ter compensado até 22 23 É Compensou Compensou Vou abrir numa do rápido mesmo Tenta ganhar mais uma Pelo menos Vai Ai Parei 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 9 dólares Dá pra abrir quanto? Dá pra abrir duas Vai Tum Tá bom Se eu vender tudo Que eu tenho no inventário Nesse exato bobeito Eu consigo 700 dólares Eu comecei com 350 Mais 200 Bonus Points Não foi? Lucramo muito Lucramo muito Mas peraí que eu quero ver o que que eu vou ficar E o que que eu vou meter o louco Mano Eu vou fazer um contrato com essas skins mais Entre aspas Ruins Que dá 166 dólares Vai Vamos contar Eu vou fazer um skin nice Eu já paro Deu ruim Perdemos metade Perdemos 50% Mais ou menos Se eu vender tudo Eu ainda tenho 641 dólares Mano Faz o seguinte Eu vou vender essa faca E essa faca Eu vou garantir Pelo menos Pra gente sair no lucro 355 dólares A gente sai no lucro Pelo menos E vamos brincar com esses outros 300 dólares Que a gente tirou aqui Vamos abrir Uma caixinha de faca Vai Me dá Sei lá Uma paioneta Doppler Humilde Deu ruim Uma Eu não acredito Mano Hum Butterfly Pode ser que compense 150 220 É isso que eu tô falando Molecote Vou dar mais uma chance Pra caixa de faca Se der ruim A gente para com essa desgraça De caixa de faca Hum Baioneta freehand Eu diria 180 dólares 210 dólares Respeita Saulão E vamos abrir Uma caixa magic Aqui Só pelo roleplay Podia vir uma Butterfly fade Né Wild Hum M411 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 Compensou 3 caixas minhas Uma do rápido Tá lá Uma grafite De 155 Dólares Nice Acho que foi Profit Até 5 Bonus points Dá pra abrir Uma do Ryan Ok Se eu vender Tudo 720 Dólares Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou vender Essa M9 Damascus E aí a gente consegue Se eu vender tudo 520 dólares Ainda que estamos Safe E vamos brincar Com mais esses 200 dólares Vamos 4 Bitcoin Mano Tô confiando Na Bitcoin Demais 4 Bitcoin Zinha Meu amigo Deu ruim Deu muito ruim Muito Muito ruim 70 dólares Eu paguei 180 3 Elon Musk Ai Achei que era Fire Serpent Vamos abrir Uma minha Aqui no modo Rápido Nice Vamos A Bitcoin Então De saideira E é isso E a gente Tira aquela luva E aquela faca Hyper Beast Vendi 70 dólares É isso Mano Consegui Pagar A grana Mas muito importante Porque a gente Entrou com 300 dólares E saiu Com 360 É Eu cheguei A ficar Com 720 dólares Mas a ganância Foi mais forte A ganância Foi bem hard Mas vamos pegar Aqui então Essa faquinha E essa luvinha Vai dar um total De mais ou menos 365 É isso E vamos ver Essas skins Lá dentro do jogo Pra ver qual que é Da fita Né mano Ó Uma nova notificação De troca Chegou A faquinha Veio Pouco usada Pouco usada Nice E vale 1.044 reais Mano Se liga Que faca Linda Ela veio Com float 0.09 Pra uma minimal Eertar um float Até que legal E mano Olha que Sensacional Esse desenho Mano Tô apaixonado Nessa faca Sério Bela Gostei muito Gostei muito E chegou a luvinha Também Ela veio Bem desgastada Com o float 0.39 Porém É uma luva Bem nice Como vocês Podem ver Aí Pô Curti Curti Deixei nos comentários Qual vocês mais gostaram Da luva Ou da faca Eu gostei das duas Pra ser bem sincero Bom rapaziada Então Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal Consegui tirar um kitzinho Até que legal Aquela faca Com aquela luva Deve dar um kit Espetacular Então Eu venho nessa Um beijão Do Saulo Pra todos vocês E Fui Tamo junto Mães E Mães